Eu acho o seguinte, quando você está envolvido em uma igreja, você tem um chamado de Deus para um lugar específico, é um processo de construção. Porque a igreja precisa ver você como um missionário. Isso é muito importante. Por exemplo, se eu estou em uma igreja há X anos e a igreja não vê, e eu sei que dali a coisa não vai fluir, então eu preciso colocar isso diante de Deus. Senhor, e aí? E muitas vezes Deus direciona. Então, por exemplo, quando nós chegamos no campo missionário, a nossa igreja enviadora era uma. Agora a nossa igreja enviadora é outra. Nós mudamos de igreja enviadora estando no campo missionário. Porque nós percebemos que nesse ínterim houve uma mudança muito grande, um shift muito grande na visão da igreja missionária, e não apenas missionária. Houve uma crise, houve uns problemas sérios, e a coisa mudou. Então Deus nos direcionou para uma outra igreja realmente missionária. Toda igreja tem condições de investir em missões. Toda igreja. Não tem nenhuma igreja que não tenha condições de investir em missões. O que falta realmente é a visão missionária. O que falta é o entendimento da importância da obra missionária. E a obediência à palavra de Deus, que é muito clara falando sobre campos transculturais. Então, isso precisa mudar. É importante a gente estar em oração pela igreja do Brasil, para que a igreja se alinhe. Uma igreja que não é missionária, Glauber, é uma igreja que está distante do coração do Pai. Porque o coração de Deus bate pelas nações. E a Bíblia está tão cheia disso, de capa a capa. Então, é uma igreja que está correndo risco. É uma igreja que está correndo risco. De deixar de ser igreja. Porque a igreja tem que ser alinhada, o coração da igreja, como noiva, tem que ser alinhada ao coração do noivo. E o coração do noivo bate pelas nações. Então, é importante. Agora, um outro aspecto importante é que o missionário precisa entender que ele tem que ter mais de uma igreja. Nós temos 12 igrejas que nos apoiam, em cinco estados. Então, eu tenho a minha igreja enviadora, que é a igreja que eu tenho um compromisso mais profundo, e que eu tenho um pastor, meu pastor, que, inclusive, está no interior de Pernambuco, a cidade de Abreu e Lima, que é a igreja que minha esposa, o avô dela foi pastor, passou mais de 30 anos à frente da igreja. Uma igreja muito missionária. Muito missionária. Uma igreja super missionária. Primeira igreja batista de Abreu e Lima. Uma igreja muito missionária. E, como eu falei, é importante que exista essa abertura de mente do missionário de procurar também outras igrejas, e abençoar, como eu falei, outras igrejas, outras comunidades. E é tão bonito, Glauber, é tão lindo, porque, por mais que nós sejamos membros da PIB de Abreu e Lima, mais a gente se sente membro da Igreja de Prazeres, que também é em Recife, da PIB do Recife, da PIB de Piracicaba, da Igreja Bethesda de Piracicaba, da Igreja Batista do Cambuí, de uma igreja lá na Bahia, que é uma igreja super especial para a gente, no interior do Bahia, na Constituição da Feira. E aí, eu estou falando aqui, nem deveria estar falando, porque eu estou deixando de citar outras que são tão importantes quanto, e que são... E a gente se sente parte da membre... É lindo isso, gente, olha. Você perde muito quando você não tem igrejas, porque você fica conectado com aquelas pessoas, aquelas pessoas lembram de você, aquelas pessoas te escrevem. Quando você passa um problema, a quantidade de pessoas que oram por você, que estão lhe apoiando, é enorme. Então, assim, a gente precisa desse apoio da igreja, para que o seu ministério seja forte, você precisa ter uma equipe forte. Agora, dá trabalho, você precisa visitar essas igrejas, você precisa manter contato com essas igrejas, você precisa ter esse vínculo, manter o vínculo, manter a chama acesa. Como eu falei, parte do ministério, parte do tempo ministerial do missionário tem que ser dedicado aos mantenedores. Eu diria, por exemplo, 10% do seu tempo no ministério tem que ser dedicado aos mantenedores. Isso não é fugir do ministério, você vai estar fazendo ministério no Brasil, porque aquelas pessoas do Brasil são tão importantes como as pessoas aqui na Romênia. As minhas igrejas do Brasil são tão importantes como a igreja que eu sou pastor auxiliar aqui na Romênia. Então, eu preciso dedicar tempo a elas também. Então, é mais ou menos por aí. Obrigado. Obrigado.